Olá pessoal, aqui quem fala é Rubinho, técnico do SESI Vôlei Baurua. Estou aqui na obra da futura casa da equipe, que deve ser entregue o ano que vem, em 2021. É um espaço magnífico, uma obra realmente fantástica, que vai dar grandes possibilidades, aumentar a capacidade de público e o conforto para toda a nossa torcida, e, enfim, para a equipe, com boa qualidade de todo o aparato para se treinar em uma equipe de alto rendimento. É muito bacana aqui. A expectativa é ótima, a gente tem um elenco bastante forte, uma equipe muito boa. Vamos jogar em uma competição bastante difícil, com muitas equipes fortes. O objetivo é o trabalho do dia a dia, crescer no dia a dia do nosso trabalho, e, a cada partida, fazer partidas melhores, conquistar vitórias, e, com isso, encaminhar um bom posicionamento como aos play-offs da competição. Muito motivado, muito empolgado, muito contente pelo próprio feedback das atletas.